Música Em turno único está na pauta o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fernando Mendes que concede a medalha Arautos da Paz a José de Souza Marinho. Também em turno único o projeto do vereador Rubens Gás que concede o título de cidadão campineiro a Marcelo Nobel. Ainda do vereador Rubens Gás está na pauta o projeto que concede o título de cidadã campineira a Alessandra Regina Begaliza Mora. Outro projeto do vereador Rubens Gás concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Alexis Joseph Stever Lynch Fontaine. O item 5 é um projeto do vereador Aurélio Cláudio que concede o título de cidadão campineiro a Xucuíra. Na sequência será analisada a proposta do vereador Carmo Luiz que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior ao doutor Paulo Vibrio Júnior. Do vereador Tenente Santini está na pauta o projeto que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Christopher Alan Tuchmantel. Também do vereador Tenente Santini será analisado o projeto que concede o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito a João Roberto Miller Júnior. Do vereador Tenente Santini também será analisado o projeto que concede a mesma honraria a Joaquim Simões Neto. Ainda do vereador Tenente Santini será analisada a proposta que concede a medalha Arautos da Paz a Argeu Alencar da Silva. Do vereador Tenente Santini também será analisado o projeto que concede a mesma honraria a Vinícius Brock Fuhlman. O item 12 também é um projeto do vereador Tenente Santini. É a proposta que concede o diploma de honra ao mérito ao Centro Corsini de Campinas. O item 13 é o projeto que concede o diploma de honra ao mérito à sede regional em Campinas da Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Também é um projeto do vereador Tenente Santini. Na sequência será analisada pela primeira vez a proposta de autoria do vereador Zé Carlos, que altera a redação de artigos da Lei 15.344 de 2016, que trata da identidade, características mínimas de qualidade, a que o produto carne, denominado carne moída, obedecerá quando destinado à venda, manipulado e embalado no comércio varejista de carnes. Na sequência será analisada também pela primeira vez a proposta da vereadora Mariana Conte. Esta altera a redação do parágrafo único do artigo 29 da Lei de 2012, que estabeleceu normas para a realização de concursos públicos na administração pública do município. Na sequência está na pauta o projeto do vereador Carlão do PT, que concede o título de cidadã campineira a Heloísa Moreira dos Santos. E por fim, o projeto do vereador pastor Elias Azevedo, que concede diploma de mérito doutor Zeferino Vaz a Edgar Del Passo.